Olá, meu nome é Edith Mesquita, eu sou nutricionista e professora da Universidade Aengue Morumbi. Eu estou hoje aqui para dar uma dica de nutrição para você. Tomar remédio para emagrecer ajuda? Tomar remédio para emagrecer não é uma boa opção, porque durante o período em que você está consumindo medicamento, você vai ingerir menor quantidade de alimento, mas esse é um efeito do medicamento. Então, quando você parar de consumir esse remédio, esse inibidor de apetite, teoricamente os seus hábitos alimentares estarão como antes, você não passou por um processo de reeducação alimentar. Sendo assim, você vai voltar a ingerir grandes quantidades de alimento, porque a sua fome, o modo como você se alimenta, os seus antigos hábitos alimentares vão retornar como antes. Você só estava consumindo uma quantidade menor de alimentos com o efeito do medicamento. Isto sem falar nas contraindicações, que são inúmeras, que esses remédios trazem à saúde. É importante que as pessoas que queiram emagrecer, que elas passem por um processo de reeducação alimentar, dando preferência para alimentos naturais, evitar alimentos industrializados, comer regularmente, quer dizer, comer em intervalos mais curtos, não necessariamente de três em três horas de relógio, mas comer em intervalos menores, porque assim você não chega com tanta fome na próxima refeição. E dar preferência para alimentos ricos em fibra, porque esses alimentos, eles demoram mais tempo para serem digeridos, sendo assim, eles vão fazer com que você fique saciado por um período de tempo maior. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho